Um cegão, esse é o cara Se prepara Bia Proposição juruna para Bia Manda Ela é bonita, linda e sensual Bia é dançarina Não existe outro igual Ela é bonita, linda e sensual Não existe outro igual Tá todo mundo, tá todo mundo vendo A Bia dançarina estourada do momento Tá todo mundo, tá todo mundo vendo A Bia dançarina estourada do momento E desafia o fogo pra dançar No pisar da bota ela começa a rebolar E desafia o fogo pra dançar É no pisar da bota ela começa a rebolar Mexe gostoso, pra lá e pra cá Desce até o chão, a minha bota pra arrasar Mexe gostoso, pra lá e pra cá Desce até o chão, a minha bota pra arrasar E a Bia dança, a Bia dança, a Bia dança E essa é a estrela da feira de Baturité Bia dança, a Bia dança, a Bia dança, a Bia dança A Bia dançarina estourada do momento Tá todo mundo, tá todo mundo ouveu A minha dançarina é estourada no momento Me desafia o povo pra dançar No pisar da bota ela começa a evolar Me desafia o povo pra dançar No pisar da bota ela começa a evolar Mexe gostoso pra lá e pra cá Descendo até o chão a minha bota pra azar Mexe gostoso pra lá e pra cá Descendo até o chão a minha bota pra azar A minha dança, a minha dança, a minha dança A minha dança, a minha dança, a minha dança No porro da feira conquistou a sua fama No porro da feira conquistou a sua fama A minha dança, a minha dança, a minha dança A minha dança, a minha dança, a minha dança No forró da feira conquistou a sua fama No forró da feira conquistou a sua fama Brilha pro Brasil, mundo, pia dançarina De batura e pé É um orgulho nós ter essa dançarina no forró da feira Pia dançarina Para todo o Brasil, mundo estourada É isso aí minha gente, Uruna Compositor